Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, sou a professora Chen Então, muitos de vocês estão perguntando como eu começo a estudar chinês Se eu tenho curso online, então eu tenho curso online Também eu tenho um curso de chinês fundamental para você assistir as aulas Para você começar a entender o idioma, começar a entender os ideogramas com muita facilidade E se apaixonar pelos ideogramas, se encantar com os ideogramas Então, esse curso já está no meu canal Numa lista que chama de curso gratuito chinês fundamental Também para acompanhar esse curso eu tenho um ebook Que eu fiz com muito carinho, com muito bom conteúdo Que tem vocabulário do HSK Tem 20 diálogos Tem uma lista de frases úteis para você viajar para a China Tem uma lista de gramáticas chinesas Também tem uma lista de verbos mais comuns Para você começar a já falar o chinês básico Então, esse ebook está muito bem elaborado Vale a pena você baixar gratuitamente É muito importante, né? Então, no site www.auladechinês.com.br Barra ebook Aí você vai poder baixar Vai seguir as instruções e vai conseguir baixar o ebook, tá? E assiste as aulas do curso gratuito chinês fundamental Porque você vai amar de estudar chinês, tá? Agora, se você quiser o meu acompanhamento Você pode estar comprando o meu curso online com videoaulas Que esse curso completo tem 45 lições no total Junto com as revisões Que dura 45 semanas Porque você vai estudar uma lição por semana E você vai ter o meu apoio E o meu acompanhamento Pelo WhatsApp Ou então qualquer outro Meio de mensagens instantâneas Para resolver as dúvidas Para eu corrigir a sua pronúncia Então, se você quiser esse meu acompanhamento Você pode estar comprando o curso completo No site www.auladechinês.com.br Agora, como que eu escolhi o nome em português E o nome em chinês para meu filho Para o nome dele em português O nome brasileiro Eu segui os critérios Que não tenha letras duplicadas Que não tenha letras substituídas Que o nome simples não é o nome composto Para facilitar a vida do meu filho mesmo Porque eu tive a chance de trocar o meu nome Quando me casei Mas eu não quis Eu quis honrar o carinho da minha mãe Que ela escolheu o meu nome com tanto carinho De Xiao Feng Que é a fragrância da manhã E aí eu continuei com o meu nome Não mudei Mas hoje Meio que Eu estou arrependida Porque toda vez que eu dou informação no telefone Eu tenho que soletrar o meu nome Isso perde muito tempo A pessoa tem dificuldade de entender O meu nome Então Agora Para meu filho Eu escolhi um nome bem simples Bem popular Que não tem dificuldade Que não tem letras substituídas Para ser bem fácil de entender Que o nome do meu filho é Lucas Não é com dois C's Não é com K Enfim É um nome simples L-U-C-A-S Então Todo mundo vai entender Não precisa ficar soletrando Não vai atrapalhar a vida dele Então Isso É o critério que eu segui Eu queria Na verdade Um nome que começasse Com a letra A Porque Nas escolas Tudo que acontece Sempre segue A ordem alfabética Quando for Liberar a criança Dar boletim De notas Chamar Para Sei lá Para entregar o trabalho Sempre Começa com Letra A Muito difícil Os professores Ou De Outros assuntos Outras ocasiões As pessoas chamam De De trás para frente Sempre chama Começando com a letra A Então Assim Para que ele saia Da sala Mais rápido Para eu poder buscar Ele Eu queria colocar A letra A O nome Começa com a letra A Mas Enfim Não achamos Não achamos Nenhum que Agrade Nós dois Eu e meu marido Então a gente chegou Na letra L Aí achamos Lucas Bem bonito O nome E aí Quando eu fui Escolher o nome Em chinês Para ele Eu Segui na regra De O significado Como Ele não nasceu ainda Então eu não posso Entrar no estudo De fancho Para ver qual elemento Está faltando Enfim Aí eu não Aprofundei Tanto Assim Aí Eu só Peguei o significado Do nome Que significou O iluminado E Baseando Nesse Significado Eu fui buscar Os ideogramas Em chinês Para dar o nome Chinês Para ele Mas eu não vou Colocar no papel Um documento Porque Senão Vai dificuldar Eu vou só Colocar Como se fosse Nome de fantasia Sabe Quando for na China Ele pode usar O nome chinês dele Ou pode usar O Lucas Mesmo Porque É um nome bem comum Na China Os chineses gostam De escolher Nomes Como Nome de fantasia Nome estrangeiro Para eles mesmo Como se fosse Nome de fantasia Porque Os Atores Cantores Cantores Da China De Hong Kong Principalmente De Hong Kong Acho que Essa cultura Começou Com os atores De Hong Kong Porque Hong Kong Foi coluna Inglesa Então O povo De lá Tem um nome Chinês E tem um nome Inglês Então Isso Espalhou Pela China Toda E tem Muitos chineses Que escolhem Um nome Estrangeiro Para eles Como se fosse Um nome De fantasia Então Lucas Lucas É um nome Bem comum Também Lá na China Então Quando meu filho Favora China Ele pode usar O nome dele Em chinês Que eu escolhi Que eu vou Já já Revelar Para vocês Ou ele Usa o nome Dele mesmo Lucas Então Para dar O nome Chinês Para o meu filho Eu Pesquisei Que o nome Significa Iluminado E aí Baseando Esse Significado Eu fui Buscando Os diagramas Que tem O significado De iluminado Aí Eu encontrei O Min Esse diagrama Aqui Que significa Claro Ou então Lian Que significa Também Claridade Também Ou então Zhao Que significa Iluminar Ou então Shan Que significa Piscar Mas assim Tanto Min Quanto Lian Já tem Membros Da minha família Que já tem Esse nome Então eu não posso Repetir Como eu já tinha falado Porque é falda De educação Agora o Chao E o Shan Não soa Bonito Então eu não gostei E aí Fui conversar Com uma amiga Minha Chinesa E aí Ela deu A sugestão De colocar Yang 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 Que significa Yang 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 Então o nome do meu filho Vai ter o ideograma de Yang Agora falta outro ideograma O outro ideograma é que a gente segue os irmãos Por exemplo Aqui no Brasil Se você tiver um irmão Ou uma irmã Geralmente o nome começa com a mesma letra Por exemplo O irmão mais velho chama Joel O irmão mais novo chama Jairo Os dois começam com a letra J A irmã mais velha chama Aline A irmã mais nova chama Andressa As duas começam com a letra A Então lá na China também tem isso Os primos, irmãos Todo mundo começa com o mesmo ideograma Segue o mesmo ideograma Os irmãos podem seguir Agora não pode seguir o nome dos tios, dos pais, dos avós Dos tios, avós Mas dos irmãos deve, pode e deve seguir Então A primeira criança que nasceu da geração do Lucas Foi o meu sobrinho Que é o filho da minha irmã Mei Que vocês já assistiram vários vídeos Que ela já participou Então ela tem um filho de nove anos E o nome dele é Jin Jie Que o Jin significa bonito E Jie significa talentoso E o meu primo teve um filho também E aí se chama Jin Hao Jin Bonito Seguiu o ideograma de Jin E o Hao significa grandioso Também prosperidade E o outro primo também teve um filho E aí seguiu o Jin De bonito E aí colocou o Jin De perseverança Aí o meu irmão também teve um filho Só tá menino nessa família O meu irmão também teve um filho E seguiu o Jin O outro ideograma é I Significa universo Então é Jin E significa universo bonito Lindo nome, né? Agora chegou a minha vez Aí eu tive que seguir o Jin também Porque todo mundo seguiu o Jin de bonito Aí eu tive que seguir o Jin E aí eu vou combinar com o ideograma de Yang Aí fica Jin Yang Significa Sol bonito, né? E aí o sobrenome vai seguir o meu, né? Porque é chinês Aí vai ficar Chen Jin Yang Assim, o nome chinês pra o Lucas Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse assunto Que é muito interessante, né? Espero que vocês tenham gostado Das minhas escolhas Pra o nome pro meu filho Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau